Vamos aqui a mais uma notícia, a Moraes sobre os atos do 8 de 1, dia da infâmia. Seis meses após atos em Brasília, o ministro do STF fala sobre ações da corte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi ao Twitter neste sábado para dizer que o Brasil deve comemorar sua democracia inabalada. Em publicação, o magistrado classificou como dia da infâmia a data que marcou os atos do 8 de janeiro em Brasília. Após seis meses dos atos antidemocráticos do 8 de 1, dia da infâmia, o Brasil deve comemorar sua democracia inabalada. As instituições reagiram e cumpriram a CF. Sob a liderança de nossa presidente, ministra Rosa Weber, o STF recebeu 1.295 denúncias da PGR, iniciando as ações penais e já realizou 133 audiências de instrução. Viva o Estado Democrático de Direito, escreveu Alexandre de Moraes. Até o momento, o Supremo já abriu mais de mil processos penais contra acusados de praticarem vandalismo na capital federal. Desses, mais de 200 pessoas seguem presas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês. Valeu!